MÚSICA Neguinho, passa de maria, passa errado, Calma e roubou. Agora a jogada, Gabrielzinho finaliza! GOOOOOOOL! É da Interi, Gabrielzinho, Cauê daquele passe redondo, ele ajeitou, pé na direita, chute, veio o rasteiro, é gol da Interi aqui em São Carlos, tá na frente a Interi, Gabrielzinho, faltando 10 minutos e 50 para o jogo. Aí o Veloso, bate para o gol, o Veloso, bola desvia, olha o toque do Fernandinho no gol! GOOOOOOOL! 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 Fernandinho é da Interi! Depois de uma bomba, a hora explodiu no peito do John. De volta A quadra também o Vassoura Johnny Solta uma bomba Gol é só Gol Gol É do Pato Johnny E que gobaço do goleiro Do Pato do Futsal 16 segundos Para o final do jogo deste primeiro tempo Primeiro tempo aqui em São Carlos E só se o Fumaça Gol É do Pato Fumaça Saída errada do Veloso Pressionou bem Pressionou bem o Tom E ela sobra com o Fumaça Que empata o jogo Lance normal Segue a partida Bola fica direita Passe bom o Tom Bolão viria E que golaço Gol É do Pato E que tapa na bola do Viniê E que gola do jogador do Pato Do camisa 77 Viniê Canhotaça Lá na direita A bola sobra com ele Depois de passar pelo Tom Tom está em todas Em todas Viniê Com a canhota Joga no ângulo do goleiro Veloso Vira o jogo Três a dois Viniê Achou o caminho no gol Esse canteiro vem Cabreúva levantou Dominou o Gabrielzinho Tenta o giro Viniê Roupa nele Contra-ataque é bom Passou Neguinho Neguinho Vai fazer Fintor Dominou Rolou Viniê É gol Do Pato Esse contra-ataque na medida Neguinho para Viniê Cortou Soltou a bola Com categoria Com a perna Canhota E o Neguinho Viu bem o Viniê E com a perna direita Só dá um tapa na bola Para o fundo do gol Faz o quarto gol Vá do Viniê Volta o Nancy Gabriel Ovan Passe aberto aqui para Fernandinho Acho no espaço Ele é gol Não Gabrielzinho Fernandinho Gol E foi no Gabrielzinho E foi no Gabrielzinho No segundo gol dele no jogo Fernandinho tocou Ou não tocou Não tocou Na bola Fernandinho só foi lá Para ver se ia ou não ia entrar Lá pela direita O ataque faltando 4 minutos e 50 O tempo vai partir No time do Jun Jun para a vassoura Vassoura leva na esquerda Um passe Bolaria Gol Do Pato Gol Pequeno é no Pato Linda jogada Linda finalização Tava sozinho Mas naquela presença Perfeita Em área E que bola Aqui no vassoura Para o pequeno Que combinação fatal Que combinação mortal Da equipe do Pato Que faz aí o quinto gol ываем , beam einfach Ouran Seu Seick Do Pato ل Seu Se Se после Se 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 eben